O Kaba tá bem velho, olha aí ó, o cara tá com 49 vitórias, caralho, mas também vem num processo de derrota ali, tá meio descapitalizado, hein, a gente tá precisando de alguém pra aumentar o score dele, esse alguém sou eu. É, traz o bezerro! Vamo lá, amor, que é isso? Que é isso? Filho de drama, just feel it. Então eu já tô ligado aqui já, hein. Tá, porra, peraí, amigo. Porra. Nem assim não, também nem assim não. Também não é assim. Não é assim, bicho. Pegue isso, baby. Não pegou. Caralho, vamo morrer, véi. Fudeu, quando o cara entra num lugar de gente grande, é aquela coisa de menino querendo brincar com gente grande, com menino no meio dos homens e assim futuro. Rapaz, não, não pode, não pode. Não pode, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí de novo. Porra, pegou ainda, véi. Agora foi, entrou na boca pra deixar do seu otário. Beijo. Porra, sou bom pra caralho. Calma. Aqui, aqui tá controlado o tema, hein. Não tá, porque ele não... Filho da puta, não vai deixar eu jogar. Pegou. E ela vai dar uma... Opa, vai não. Não vai, porque ela não aguenta, meu irmão. Rapaz, eu tô calculando certinho, porque esse cara aqui vai virar o rei do gado, meu irmão. Pronto, agora fodeu. Calma, calma. Não se ligou aqui. Não se ligou no bagulho aqui. Não se ligou no bagulho aqui, fica pesado, hein. Não se ligou aqui. Essa mulher aqui, tá ligada, hein. Fica ligado o que ela quer. Essa mulher é atrevida, hein. Rapaz, ele se ligou. Caralho, ele se ligou, mano. É porque eu sou burro, véi. Bem, liga. E aí? Ninguém se liga nesse... Ninguém se liga nesse murrinho aí, né, véi? Capeta, mas também assim? Também assim, não. Caralho, véi. Na hora do murro na costela, meu irmão. Porra, vai tomar no cu, meu irmão. Aí também é sacanagem. Oxi. É porque eu vacilei. Aí eu apertei na sacanagem mesmo. Que modo, era por ter definido. Sabia que ele ia bater ali embaixo, mas eu devia ter porque eu sou um imbecil, véi. Tem bronca não, tem bronca não. Mas aqui foi esse ar do cara que tem 50 vitórias. Apoiando pro cara que só tem 3. Mas também eu tenho experiência na derrota, né. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Esse ranking aqui, a gente vai dominar. A gente vai dominar. A gente vai ter que virar o rei do gado nessa merda aqui, véi. Rapaz, eu tô gostando pra cara de jogar tech, meu irmão. Isso tá me dando um... Vai pegar, vai defender. Ow, bitch! Uh, bitch! Na costeira, na costeira, no lugar que magoou. Ela botou até a mão ali porque ela sabe que o negócio foi... Foi sinistro. Ninguém ganha, véi. Comigo, comigo aqui. Eu aqui. Eu sou foda. Foda que é aqui que ela sabe lutar aqui nessa área, véi. Nessa área quem manda é ela, véi. Calma, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Acabou, não vou conseguir lutar mais não, hein. Entendi aqui o procedimento aqui, hein. Entendi aqui, hein, filho. Já foi. Aqui é um burro na cabeça. Pra deixar... Ow, filha da puta! Não foi! Eu pensei que ela ia atacar na hora, caralho. Porra, meu irmão. Eu peguei uma sequência do caralho, meu irmão, ali. Pô, ele defende bem pra cacete esse cara aí, véi. Porra, véi. Eu tô vacilando muito, pô. É só matar esse cara mais uma vez, véi. Porra, o foda aqui é quando ele começa a bater. Ele começa a bater em pé, pô. Eu fico voando, caralho. Eu sou o quê? Eu sou super-homem pra tá voando agora. Fudei, eu vou perder. É isso mesmo, é pra tomar no cu. Pega nessa porra aí, arrombado do caralho. Porra, o cara fica voando e apanhando. Eu não gosto desse negócio, não, véi. O cara tá em pé. Eu quem é um balão agora, essa porra. É, tem que voltar mesmo. Ah, volta o aquecimento aí. Eu não tenho que brigar com qualquer um. O cara fica voando. É que nem um ataque ao combate. O cara bate, o cara fica indo e voltando na tela. Vai, vai, vai não, filho. Não pode ser assim. Aqui é maior lixa, caralho. Olha. Aqui pra lutar com a gente, hein. É isso mesmo, véi. Esse cara é de novo. Vamos embora, meu irmão. Eu vou na revanche porque eu sou foda. Porque eu quase matei você. E você tá com putaria. Pô, meu irmão. Eu tô jogando bem. Agora eu tô jogando bem. Tô jogando mais calmo. Eu tô melhorando o bagulho, tá ligado? O bezerro. Eita porra. Pegou. Pegou, filho. Pega essa porra. Pega. Não pega. O cara não acredita, véi. Rapaz, isso ela fez um milagre da medicina moderna. Rapaz, olha pra esse, pô. Vai tomar no cu, véi. Não, não. Fica, fica light. Não vai dar pra ficar light. Não dá porque ele pega essa porra. Não consegue bater. A mulher se abaixa. Eu sei que ele vai se abaixar, mas eu não pego defesa de baixo, véi. Porra, esse lado aqui eu não... Eu não sei jogar. Eu não sei jogar desse lado aqui, não, véi. Esse lado aqui pra mim é uma deficiência, véi. Pegou, véi. É foda na hora que eu tenho pra ganhar. Isso, pegou. Vai pegar na boca. Não pega porque ficou preto. Não pega, meu irmão. Faltou isso aqui, véi. Sempre falta alguma coisa. É, fique mesmo, você não pode acreditar mesmo, não. Isso aí foi na cagada. E por que eu só perdi duas, véi? Não era treinando essa merda, não. Eu vou de novo, filho. Eu vou de novo. Só tem esse cara mesmo aqui no ranking. Quem é você pra achar que é melhor do que eu? Vamos de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar desse cara aí. Ele não vai deixar eu lutar, véi. Vai pegar. Ela vai se abaixar. Se abaixa aí na minha pomba. Cai de boca no asfalto aí. Ronda 2. Faltou. Porra. Não pode. Não pode. O bagulho é não parar de bater, hein? O bagulho é não dar brecha. Não faz isso, porra. Não faz isso, véi. Pegou porque eu pensei que ela vinha pra cá. E pegou. Isso é uma porra. Isso é um caralho. Porque ele fica... Porra, meu irmão. Não é pra fazer isso não. Não tô mandando ele fazer isso não. Porra, não pegou. Como é que não pegou isso aí? O cara deu um bicuro na minha boca. Quando eu tava no chão. Não há ainda? Aqui no chão. Porra, de novo. Esse cara tá mentiroso demais, rapaz. É, tem que voltar. Pula crescimento. Lichinha de partida. E tem lichinha de partida, por acaso? Tem uma porra. Tem.